Quero te incentivar a adquirir os próximos cursos, agora em janeiro nós vamos ter um curso fantástico sobre a representação do mal nas religiões, não somente as religiões que consideram o mal como uma personificação, por exemplo, como diabo, como satã, satanás ou coisas assim, mas também como o mal, a figura do mal é representada ou é enxergada, interpretada em diferentes crenças religiosas, nós também vamos fazer um rastreamento histórico da visão sobre o mal, também na literatura, então é um curso fantástico que vai trabalhar não somente questões de fenomenologia, de dogma, de fé, mas também de história, de literatura, de interpretação da realidade, questões filosóficas, moralidade e muito mais, então adquira já seu ingresso para o curso a representação do mal nas religiões, que será em janeiro de 2023, começando pelo segundo domingo de janeiro, por causa do ano novo nós vamos começar no dia 8 de janeiro, segundo domingo, segundo, terceiro e quarto domingo de janeiro, teremos o curso representação do mal nas religiões, lembrando que você não precisa estar ao vivo nas aulas, porque todos os que adquirem o ingresso têm acesso às aulas gravadas, para assistir quando quiser, com certificação e atendimento personalizado, não perca essa oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto